MÚSICA 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 Alessandro da Silva, vulgo figura de 26 anos. Ele é suspeito de matar asfixiado idoso Neri Lima de Moraes, que tinha 72 anos. O crime ocorreu no dia 4 de fevereiro, no Setor 1, em Buritis, interior de Rondônia. MÚSICA Na última segunda-feira, Alessandro se apresentou na delegacia acompanhar de um defensor público. Ele já estava sendo procurado pela polícia civil. O crime foi arquitetado juntamente com a própria filha da vítima, que foi presa logo após o fato. Ambos são usuários de drogas e conforme as investigações, eles estavam fazendo uso de entorpecentes e em determinado momento, a droga que estavam usando teria acabado. Foi aí que decidiram matar o idoso para apropriar-se dos seus pertences, com objetivos de comprar mais drogas para continuarem usando. E a vítima foi um senhor, de 72 anos de idade, e as investigações encetadas pela polícia civil, pela polícia militar, naquela manhã do dia do fato, conseguiram capturar em flagrante a filha desse infrator, que se tratava de um usuário de drogas, que com a finalidade de consumir drogas, convenceu um outro usuário, num local onde eles consumiam entorpecentes, para ir até a casa do seu pai e praticar um latrocínio, ou seja, um roubo seguido de morte. A intenção dessa mulher, que foi presa em flagrante naquele mesmo dia, era matar seu pai para pegar valores e objetos para que ela pudesse retornar à boca de fumo e continuar consumindo droga com as pessoas que estavam lá com ela. Esse executor do crime, no dia dos fatos, embora nós tivéssemos indícios de quem seria, adotou um paradeiro desconhecido. Ele fugiu, se evadiu do distrito da culpa. Durante essa semana que passou, a Polícia Civil empreendeu diligências investigativas no sentido de elucidar a autoria e a materialidade no que diz respeito a esse co-autor, a esse segundo elemento, que, convencido pela filha da vítima, foi lá e praticou o crime. O crime foi realizado mediante asfixia. A vítima foi esganada até a morte, provavelmente com o auxílio de algum cobertor, um lençol. A investigação aponta, com bastante riqueza de provas, que a vítima e esse executor estavam em um local destinado ao uso de drogas, consumindo entorpecentes, quando faltou dinheiro e eles queriam continuar consumindo drogas. Então, ela teria convencido-o a lhe acompanhar até a casa do seu pai para subtrair os pertences. Foi quando ocorreu esse crime de homicídio. O homicídio, com a finalidade patrimonial, configura um crime de latrocínio. Pode pegar aí de 20 a 30 anos.